O Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais decidiu, por unanimidade, que um empresário da cidade de Monte Azul, no norte de Minas, pague R$ 30 mil a um trabalhador pelo crime de assédio eleitoral. Bem, segundo a decisão, o trabalhador conseguiu comprovar que foi demitido por não ter votado no candidato do dono da empresa nas eleições de 2022. A Justiça do Trabalho determinou que um funcionário demitido de uma empresa receba R$ 30 mil por danos morais após sofrer assédio eleitoral e se recusar a votar em Jair Bolsonaro na eleição presidencial de 2022. A 11ª Turma do TRT, Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, manteve a sentença do juízo da Vara do Trabalho de Monte Azul, por entender que o trabalhador conseguiu provar a ocorrência de práticas de assédio eleitoral e propagandas de cunho político partidário no local de trabalho. O trabalhador relatou que no dia 30 de setembro de 2022, o encarregado da empresa estava colando nas roupas dos empregados adesivos de Bolsonaro, então candidato à presidência da República. Ele contou que se recusou a usar o adesivo, afirmando que era eleitor do candidato da oposição. Acrescentou que em função disso, na segunda-feira seguinte, dia 3 de outubro, foi dispensado sem justa causa. O juiz Lenício Lemos Pimentel, da Vara do Trabalho de Monte Azul, condenou a empresa de bioenergia ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 30 mil. A empregadora recorreu negando os fatos e também considerando ser o valor da indenização exorbitante e desproporcional. Argumentou ainda que a dispensa ocorreu por uma questão de poder diretivo do empregador e que ele já estava em processo de desligamento desde 22 de setembro de 2022. A decisão foi então mantida pelo relator do caso, o desembargador Marco Antônio Paulinelli Carvalho, que entendeu que o assédio eleitoral aconteceu não só com o trabalhador, autor da ação, mas também com seus colegas de trabalho. Em seu voto, o magistrado ponderou ser certo que, abre aspas, a dignidade humana e muito menos a vida não são passíveis de mensuração em dinheiro, mas uma vez consumado o dano, pode o ofendido sentir-se parcialmente aliviado com o abrandamento do agravo na forma de compensação material. Além disso, a medida tem uma faceta pedagógica no sentido de alertar o ofensor para que não persista em atitude dessa natureza. Fecha aspas.